Fala pessoal que acompanha o nosso canal Ensino PRF, muito boa noite, eu MD Paulo estou aqui no nosso canal, na nossa casa Ensino PRF para trazer mais notícias do CFP que entra na sua décima semana, isso mesmo, CFP 2020 já na sua décima semana de 16 que temos aí para formar os novos, no caso os futuros policiais rodoviários federais. Essa semana que começou com todo o gás, literalmente, isso os alunos tendo contato com o gás lacrimogênio no domingo, mas agora na segunda-feira um pouco mais light, a gente vai mostrar um outro lado do CFP, quem está aqui comigo para falar sobre isso é a minha companheira Camila, olá Camila. Boa noite de Paulo, boa noite a todos que estão nos assistindo, é isso aí, como o início do vídeo mostrou um pouco desse local que nós estamos, muitos de vocês devem estar se perguntando, afinal estamos dentro da Uni PRF? Sim, estamos aqui numa pista simulada de local de acidentes, a PRF também trabalha com essa questão de salvar vidas e de trabalhamos também com a questão de prevenção de acidentes, mas para falar melhor sobre esse assunto, ao meu lado, PRF Segundo, que é instrutor dessa matéria. Boa noite Segundo, tudo bem com você? Boa noite Camila, boa tarde nossos espectadores. Segundo, normalmente as aulas de acidentes tem muita aula que acontece internamente com aulas teóricas, mas também vemos algumas aulas práticas, como que funciona especificamente essa aula que está acontecendo aqui nesse campus? Nesse momento a gente vai, nós estamos trabalhando com nossos alunos a partir de levantamento de local de acidente e aproveitamos e simulamos alguns cenários para que eles façam essa prática. E nesse instante a gente faz uma retomada dos assuntos que trabalhamos teoricamente e alguns até práticos para, de certa forma, uma pequena vivência na nossa pista simulada. A gente falando em pista simulada, a gente pode ver aqui, vocês viram aqui o carro, aqui atrás, aqui temos uma moto, aqui atrás também simulando um acidente de trânsito. Ali atrás temos um manequim que pode simular uma pessoa ferida ou uma pessoa morta, os alunos trabalhando, tirando foto, fazendo croquis, ou seja, trazendo um pedaço da realidade aqui dentro da Uni com um pouco de segurança, né? Aqui fica mais fácil de você ensinar o aluno a trabalhar lá fora na pista, né Segundo? Exatamente, mas a gente sempre está chamando atenção a eles e prestem atenção na rodovia, mesmo fazendo uma sinalização aqui disposta, a gente traz o atitudinal deles, olha, observem o que o carro está passando aí, vocês não estão vendo, mas um carro está passando aí. Até mesmo para ter essa segurança, já que não é possível colocar eles em rodovia, até porque não tem essa experiência e também não vamos expor nossos alunos a esse risco. E como o De Paula bem falou, os alunos aqui atrás estão fazendo um croquis, explicando pelos nós para os nossos telespectadores o que seria isso. A Polícia Rodoviária Federal, ela é responsável por fazer bates, que são os boletins de acidente de trânsito que acontecem nas rodovias federais. E dentre uma das atividades que o policial realiza ao fazer o bates é justamente verificar o que aconteceu naquele acidente, qual foi o principal motivo. Isso é muito fundamental, principalmente para que a gente consiga antever as causas de maiores acidentes naquela determinada região e com isso evitar possíveis acidentes futuros. E falando de prevenção de acidentes, estamos na Semana Nacional do Trânsito. PRF Segundo, como que a PRF trabalha essa questão da dinâmica da Semana Nacional do Trânsito voltada para a matéria de acidentes? Quando a gente coleta as informações e trabalhamos as ações preventivas, uma delas, além da parte de fiscalização, também tem a parte de educação para o trânsito. Então, nesse contexto, levamos aos nossos usuários da rodovia essa mensagem de obediência, de respeito à norma de trânsito e também respeito à vida humana, nesse convívio social que é o trânsito. É isso aí. Então, muito bom. A gente está com a campanha no ar. Campanha estreada na sexta-feira pelo Governo Federal e, óbvio, Polícia Rodoviária Federal com papel ativo. Com esse recado, então, principalmente da prevenção de acidentes de trânsito. Campanha muito legal que você pode ver ela toda no ar no nosso canal PRF Oficial, que é o nosso canal mãe, nosso canal principal. Aqui no ensino, a gente vai mostrar um pouquinho. Segundo, só para mostrar aqui a questão de avaliação de danos de monta. Às vezes a pessoa, muitas vezes, pergunta na dúvida como é que você define se o carro está com pequena, média ou grande monta, conhecido como PT, perda total. Aqui temos um caso onde o aluno vai aprender tecnicamente a fazer essa avaliação, correto? Exatamente. Nós passamos para ele um relatório de avarias, para ele ir pontuando, marcando onde houve essa avaria. Porque, nesse caso aqui desse veículo, você observa as colunas que foram danificadas e cada vez que um item vai colocando o sim, essa pontuação vai aumentando e, consequentemente, vai classificando ele de média até grande monta. Isso que seria o PT, a grande monta, seria o perda total? Exatamente. O veículo, no caso, ao comunicarmos ao DETRAN, esse veículo está disponível para ser baixado. Ok, aqui é só provar a experiência aqui. Eu posso falar, pessoal, que está vendo esse UNO aqui, geralmente é um caso de grande monta. Não vou entrar nos aspectos técnicos que a gente faz para essa avaliação, mas, enfim, o pessoal muitas vezes pergunta de onde vem. Tem toda uma questão de resolução do CONTRAN que os alunos aprendem aqui na UNIPRF para estarem, então, aptos para fazer esse tipo de avaliação numa cena, num local de acidente de trânsito. Então, a formação completa, passando aqui para os alunos na questão da disciplina de acidente de trânsito. Segundo, muito obrigado pelas entrevistas. Eu vou pedir para filmar aqui, até a luva está usando, direto do Piauí. Pode mostrar aí, o pessoal ligou o ar-condicionado, colocando, então, nossos instrutores aqui no aperto. É isso aí, pessoal. O clima aqui de Florianópolis um pouco gelado. A gente encerra essa live hoje, mas marcamos presença na segunda-feira. Porém, eu te digo, essa semana tem muito mais coisa, não é, Camila? Com certeza. A gente pede para que vocês fiquem antenados aí no nosso canal, porque amanhã vai ter uma dinâmica muito interessante que vamos mostrar aqui de APH tático. Então, boa noite e até a próxima.